Então eu pego Volta, nega! Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Nega, volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Nega, volta pro seu nego Nega, volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Nega, volta pro seu nego Assim Coréu de pico, ônibus lotado Trânsito parado Eu dá um jeito Mas esse é outro tipo de apeto Tá soprando vontade Tá faltando coragem Não aguentei, aprendei Eu vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida Prepara, amor, para É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Vem Daquelas Galera do coio Caldas novas É isso aí, minha galera do coio Caldas novas Ah, se esse apeto Fosse falta de engenhar Horários de pico Ônibus locais Três do Pará Eu dá um jeito Mas esse é outro tipo de apeto Tá soprando vontade Tá Não aguentei, aprendei Pra mim Vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida Ah É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Daquelas Que bate, bate A demais Que mexam lá É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Que mexam lá Que mexam lá Tô com saudade Eu já tô com saudade De novo pará É que eu tô com saudade Eu já tô com saudade Eu já tô com saudade